Este funil de vendas é o funil carta-vídeo. Aqui você vai trazer os clientes e seus leads de tráfegos de anúncio pago, para jogá-los para essa página de vendas, onde aqui vai ter essa carta-vídeo. Essa carta-vídeo é um vídeo animado formado por 12 passos que você vai oferecer para o seu cliente e mostrar todos os benefícios e os porquês que ele deve estar adquirindo esse produto ou serviço seu. No outro vídeo, que você pode estar procurando aí, eu ensino como você elaborar essa carta-vídeo em 12 passos. Então, aqui você faz o vídeo animado. Onde você faz o vídeo animado? De fato, você precisa de uma ferramenta de vídeo animado. Na nossa plataforma One Business, você encontra essa ferramenta dentro de um dos planos e é muito fácil e muito bacana. Os vídeos animados são usados para vender produtos e serviços e você elabora esses vídeos animados com personagens, com voz, etc. É um outro capítulo a gente falar de vídeo animado, mas muito bacana. Uma ferramenta muito legal. Depois eu vou estar dando vários exemplos e modelinhos de vídeos animados que podem ser visualizados por vocês aí no canal. Então, aqui você vai ter essa carta-vídeo e aqui você vai ter dois botões. Esses botões você faz eles se apresentar no momento que você desejar. A partir daqui do último segundo, dos últimos cinco, dez segundos, você apresenta o botão. Você não apresenta o botão de comprar ou de não comprar no momento inicial do vídeo. Você apresenta no momento que você achar conveniente. Você opta em colocar no meio do vídeo, no final, no último fração do vídeo. Então, você apresenta. O cliente toma a decisão de comprar ou não. Se ele disser não, você joga ele para um downsell, que é oferecer um produto de menor valor, para você não perder o cliente que você está captando. Se ele clicar em comprar, você joga ele para oferta única e ainda tem a opção de fazer um upsell, que é você direcionar o cliente para um produto adicional. E, por fim, uma página de obrigado. Além disso, você tem, sim, sempre a sequência de e-mails onde você pode estar voltando a conversar com esse cliente de acordo com as respostas dele. Você tira ele de uma lista, passa para outra. Deu sim, passa para essa lista. Deu não, vai para outra lista. Isso você faz dentro da sequência de e-mails, dentro do e-mail marketing, que a gente também tem na plataforma integrada. Mesmo que ele desista da apresentação, ele sai fora, mas se você já capturou, aqui você já pegou o e-mail dele, você pode enviar uma sequência, aqui no mínimo com três e-mails, onde você vai estar fazendo essas apresentações, apresentando a carta-vídeo dentro dos e-mails. Ele vai estar assistindo e, da mesma forma, poder estar concluindo ou direcionando um upsell, um downsell para uma página de oferta única. Ok? Vamos para o próximo funil.